Bom dia, meninos do F9 ano, nós vamos falar hoje, estou compartilhando a tela com vocês a respeito do terceiro módulo, terceiro bimestre, a gente está vendo as leis de Newton, trabalho e energia mecânica, são os três temas da física, a ciência da física que nós vamos estudar, essa primeira imagem mostra uma montanha russa e nessa montanha russa vocês sabem que existe um trenzinho com trípica, as pessoas andam em cima e para esse trem ele acaba mudando de velocidade, aceleração, desacelera, muda de posição, de ângulo, para gerar emoção para as pessoas que estão dentro desse brinquedo. Então ele já começa aí, para tirar esse carrinho do repouso, que ele começa parado, para todo mundo subir nele, ele começar a se movimentar, o que é necessário para que ele se mova nesses trilhos. É necessário que para tirar qualquer corpo do universo do repouso e esse corpo entre em movimento, é necessário que haja uma força agindo sobre esse corpo. Então qualquer corpo no universo para sair do repouso e entrar em movimento precisa da ação de uma força e essa força a gente vai chamar de força resultante, que ela é o resultado da briga entre as forças que agem sobre o objeto, que mantém ele em repouso e aí esse resultado vai gerar o seu movimento para alguma das direções. E essa força vai também produzir tipos de energia que vão movimentar esse carrinho e permanecer em seu movimento. Bom, sobre forças e movimentos. A força e movimento ela está no nosso dia a dia, presente em várias atividades que nós fazemos ao longo do dia. Andar, acordar, levantar, tudo exige força, porque você está no estado de repouso e precisa entrar em movimento. Quem faz essas forças para nós são nossos músculos e articulações que geram essas forças para que nós nos movimentamos. Um exemplo que seu livro traz é esse aí. Vou até colocar aqui uma exibição maior. Vocês estão acompanhando aí no livro em casa. O ato de brincar de cabo de guerra. Então nós temos as crianças aplicando uma força sobre a corda nessa direção e outras crianças nessa direção. O brincar de cabo de guerra é o ato de usar a força. O trabalho no dia a dia, carregar algo, levantar algo, também é a ação de uma força. O ato de praticar esportes também, como arremesso de peso, também é um exemplo de ação de força. As forças, elas têm, como grandeza física, elas têm dois tipos de grandeza que podem ser representados. Um tipo de grandeza física, a gente chama de grandeza escalar. É uma grandeza representada somente por escala de números, né? E esses números têm a sua unidade. Exemplo, o tempo. O tempo é uma grandeza somente escalar, que nós damos a ele um valor em número e a escala dele é horas, minutos ou segundos, não é? Então, se alguém te pergunta, quantas horas são? Você responde para ela 10, meio-dia, 12, 4 horas, 5 horas, né? Só essa informação já basta, porque é uma grandeza escalar. Ela é só numérica, é só uma escala. A mesma coisa serve para a temperatura. Quantos graus você está fazendo hoje? 30 graus Celsius, 20 graus Celsius. É só um número e a sua unidade. Isso é chamar de grandeza escalar. A gente tem pressão, massa também. Qual é a massa do corpo? 10 quilos, só. Outras grandezas, como a força, ela tem que vir o valor numérico de sua unidade, de medida, e também tem que dizer a direção e o sentido. Este tipo de grandeza que precisa do valor numérico, unidade, direção e sentido, é chamado de grandeza vetorial. É o caso da força. A força é uma grandeza do tipo vetorial. Ela precisa de informações numéricas e de unidade e também da direção e o sentido que essa força foi aplicada. Ok? E ela se relaciona à grandeza vetorial, não só à força, velocidade, aceleração e deslocamento que ela vai gerar. Exemplo aqui. Nós temos duas situações. Situação A e situação B. Na situação A, nós temos um rapaz mais forte. Pode ver aqui que ele é maior do que o rapaz da situação B. Ele é menor. Os dois estão com uma caixa e vão empurrar essas caixas. Para empurrar uma caixa, você vai estar aplicando uma força nela. A força que você aplica, ela é representada por um vetor. O que é o vetor? O vetor é essa seta azul ou vermelha. Está vendo? O tamanho do vetor indica a quantidade de força aplicada. Você repara que a seta azul é maior que a seta vermelha. Isso quer dizer o quê? Que o rapaz que aplicou a força azul, ele aplicou maior força do que o rapaz que aplicou a força vermelha, que é menor. A medida dessas forças está representada aqui. O rapaz da força azul é de 60 N. E o que aplicou a força vermelha é só 40 N. Então, os dois estão aplicando uma força para mexer a caixa. Um empurrando com 60 N de força e o outro empurrando com 40 N. A unidade de medida da força é o N. Newton é uma unidade que está homenageando o Isaac Newton. Um cientista que criou as três leis da dinâmica ou leis do movimento da física clássica. Então, está aqui. Os dois empurrando com duas forças a caixa na mesma direção e no mesmo sentido. O sentido é horizontal da aplicação da força. Está vendo? Está o horizonte. E a direção todas é da esquerda para a direita. Nesse caso aí. Os dois forças. Se as duas forças estão indo do mesmo sentido e na mesma direção, a força resultante vai ser a soma dessas duas. Então, se eu somar 60 mais 40, eu vou ter uma força empurrando essa caixa. Ela vai estar sendo agindo sobre ela. Uma força de 100 N na mesma direção e mesmo sentido. Se os dois empurram a caixa no mesmo sentido e direção, a gente soma as duas forças. E aí, a força resultante que vai mover a caixa vai ser a soma das duas. No caso B, está acontecendo o contrário. Um homem está empurrando com a força de 60 e o outro está empurrando com a força de 40, só que em sentidos opostos. A direção é na horizontal dos dois, só que o sentido é oposto. Um está empurrando da esquerda para a direita e um da direita para a esquerda. Quando os sentidos são opostos, uma força vai fazer a ação contrária à outra. E a resultante dessas forças é a subtração das duas forças. Então, a gente vai pegar na situação B a força 1 e diminuir pela força 2 para achar a força resultante. Então, vai ser 60 N menos 40, que vai dar uma resultante de 20 N. Para que lado que vai ser a resultante, professor? Vai ser para o lado da força maior. Então, a força que vai mexer a caixa vai ser uma forcinha pequena aqui, chamada de força resultante de somente 20 N para a esquerda para a direita. Quem vai ganhar é esse aqui, que aplicou a força maior. Então, o movimento da caixa vai ser com uma força pequenininha para esse lado. Então, quando os sentidos são opostos, você diminui as forças para achar a resultante. Quando os sentidos são iguais, você soma as forças para achar a força resultante. Força resultante é a força que vai gerar o movimento na questão dos dois exemplos. Bom, também podemos falar de um segundo tipo de força, chamada de força de atrito. A classificação das forças. As forças, então, são grandezas, que têm como característica ser uma grandeza vetorial, que precisa de unidade, precisa de escala, precisa de direção e de sentido. Essa força, ela pode ser medida através de um equipamento chamado de dinamômetro. Dinamômetro é o equipamento que mede a força. Esse dinamômetro é um equipamento simples, composto por uma mola e uma régua e escala com gancho. Então, quanto de força é capaz de esticar essa mola é medido aqui nesse dinamômetro, representando na sua escala. Então, nós usamos o dinamômetro como está aqui no exemplo. Qual seria a força necessária para aplicar sobre um caderno, para que o caderno saia do repouso, está em cima da carteira e comece a entrar em movimento? O mínimo de força necessário. Para isso, você aplica o dinamômetro no caderno e vai puxando devagarzinho até ele entrar em movimento. Quando o caderno começa a se movimentar, quer dizer que ele rompeu a força que mantém ele ali na inércia. Qual é a força que segura o caderno e não deixa ele se movimentar? Essa força é chamada de atrito. A força atrito segura o caderno e não deixa ele se movimentar. Se você fazer uma força maior, resultante maior do que a força de atrito, você começa a fazer o caderno se movimentar. Então, esse foi o processo que foi feito aqui, tentando puxar esse caderno. Então, podemos observar a existência da força de atrito, pois a força de atrito é sempre uma força que é contrária ao movimento quando um corpo está em contato com o outro. Quando você tem dois corpos e um contrato um com o outro, quando você vai gerar movimento nos corpos, um corpo atrita no outro. E aí, essa força de atrito é sempre contrária ao movimento. Então, quando nós pegamos as nossas duas mãos e esfregamos elas, nós sentimos a força de atrito que interrompe, tenta segurar a nossa mão com que ela não olhe. A força de atrito é importantíssima para a nossa vida. É ela que permite as tarefas diárias, como escrever, apagar, anotar no papel, escovar o dente, caminhar, andar, correr. Se a gente não tivesse atrito, nós iríamos não conseguir realizar essas atividades. Quando a gente fosse tentar correr, você ia começar a escorregar. Uma superfície que tem muito pouco atrito é o gelo. O gelo, a superfície de gelo, ela tem um baixíssimo atrito. Então, vocês já repararam o tanto que é difícil, né? Quem aí já patinou no gelo, se equilibrar em cima do gelo. Porque lá não tem muito atrito para o movimento e aí começa a escorregar. As superfícies que você entra em contato, elas começam a se deslizar umas por cima da outra e isso dificulta o movimento. Então, o atrito sempre vai ser uma força que atua no sentido contrário do movimento. Quando puxamos o caderno para frente, a força do atrito age no sentido contrário, puxando o caderno para trás e mantendo ele para trás. O atrito é uma força principal e quanto mais atrito, melhor. Se a gente pensar no pneu de um carro, quando ele está careca, ou seja, ele está liso, diminui a força de atrito. Então, ele começa a patinar. Se acelera o carro, o carro não sai muito do lugar, fica rodando a roda patinando. Se o pneu está bom, ou seja, ele não está careca, ele está com seus cravos. Esses cravos aumentam a relação de atrito com o solo, o pneu está aquecido. E aí, toda vez que você fazer uma força para empurrar o carro para frente, essa força vai reagir com a força de atrito e aí o carro vai se deslocar mais para frente. Não vai ficar patinando sem a força do atrito, sem permitir com que ele se movimente. Bom, nessa aula também, a gente vai falar um pouco, né? É só iniciar sobre as leis de Newton, falar sobre a primeira lei de Newton. Newton é o sobrenome de um cientista, né? Filósofo matemático inglês chamado de Isaac Newton. Ele nasceu em 1642 e viveu até 1727. E ele escreveu um livro chamado Princípia, que enunciou, nesse livro, as três principais leis da física clássica com relação à dinâmica ou movimento de forças. A primeira lei que ele sugeriu é o princípio da inércia. Esse princípio da inércia está representado nessa imagem aqui. Esse aqui é um ônibus que está em movimento, estão vendo? O ônibus está em movimento. E aí o motorista freia o ônibus de uma vez, teve que parar no ponto, alguma coisa entrou na frente dele e ele acabou parando bruscamente. Quando ele para, olha o que acontece com essa pessoa que está em pé no ônibus e todo mundo que está sentado. Até o motorista. Quando ele freou, todo mundo teve o seu corpo jogado para frente. Olha a cabeça de todo mundo, olha o motorista. Então, toda vez que um corpo que está em movimento, ele para, todo mundo tende a continuar no movimento. Isso é um princípio da lei da inércia. Quando um corpo está em movimento, retilíneo, uniforme, ele tende a continuar nesse movimento. Mesmo que outra estrutura perto dele sofra redução da velocidade, ou seja, desacelerado, pare. Então, isso é a lei da inércia. Outra coisa que está dentro da lei da inércia, além de manter em movimento, é a questão do repouso. Quando um objeto está em repouso, ele tende a continuar em repouso até que nenhuma força resultante haja sobre ele. E isso é ótimo nas nossas vidas. Porque se vocês observarem a cadeira que você está sentado, a mesa que você está sentado, o computador que você está olhando, o teto da sua casa, a lâmpada, tudo que está parado aí em volta de você, que está em repouso, não sai do repouso enquanto não existe uma força dominante sobre ele. E isso facilita nossas vidas, a gente saber sempre onde os objetos estão e poder agir sobre esses objetos parados. Porque se você estivesse movimentando, ia ser bem difícil para nós levar nossa vida. Então, isso acontece com o ônibus quando ele reduz a velocidade. Então, está aqui a primeira lei de Newton. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. E corpos em movimento, retilíneo uniforme, tendem a permanecer em movimento, retilíneo uniforme indefinidamente. Lá no espaço, essa lei funciona muito bem. Se um corpo no espaço começa a se movimentar a uma determinada velocidade, ele vai até o infinito. Até o infinito da mesma velocidade. Ele não acelera, não desacelera, não acontece nada com ele. Ele tende a ficar em movimento retilíneo uniforme. A não ser que uma força resultante, não nula, atue sobre ele, alterando seu estado de movimento. Então, se vier outra força, desacelerar ele ou acelerar ele, ele vai ser alterado. Mas se essa força não existir, a tendência é continuar no movimento. Bom, é interessante esse trecho aí que fala sobre a importância do uso de cinto de segurança. O cinto de segurança foi adotado no Código Brasileiro de Trânsito em 1997. Por quê? Em caso de acidentes ou freadas bruscas do carro, o cinto é importante porque ele vai prender o corpo do homem no banco do carro. Impedindo que o corpo seja lançado para frente pela força da inércia e aí ele bata no volante, no para-brisa, no painel ou qualquer parte do carro. E isso pode gerar um acidente, uma lesão grave e vítima fatal. Além do cinto de segurança, a gente tem outro item obrigatório nos carros, né? A partir desse, acho que o airbag foi a partir de 2010, 2000 e pouco. A gente foi obrigatório o airbag também, que é uma bolsa de ar que é inflada em caso de acidente para reduzir as lesões do impacto do homem quando ocorre uma colisão. Então nós temos aqui o exemplo de duas batidas de carro, né? Um crash test. Isso aqui é um boneco que representa o homem, o mesmo peso e tudo. E aí o cinto de segurança acaba segurando para que ele não seja jogado para fora do carro nas colisões e o airbag diminui as lesões que ele vai ter no caso desse impacto provocado pelo acidente. Então o uso de cinto de segurança é muito importante, tanto para o motorista quanto para os passageiros, tá? Então não deixem de usar cinto de segurança. Você entrou no carro do seu pai, do seu tio, de qualquer pessoa, afivele o cinto. Mesmo que vocês vão atrás do carro. Porque numa colisão, vocês também serão arremessados para frente por causa da lei da inércia. Se você está em movimento a 60 km por hora e o carro friou de uma vez para zero, você é arremessado com a velocidade de 60 km por hora. Você vai bater de frente para o banco, o vidro do carro a 60 km por hora. Não vai ser a zero. Então essa desaceleração do passageiro vai ser muito forte, muito rápida e pode gerar acidentes. Ok? Bom, o princípio da segunda lei, além do primeiro que é a lei da inércia, o segundo é o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Essa segunda lei, ela quer estabelecer como a gente calcula a força. A força, ela é calculada de que forma? Ela obedece quais critérios da matéria, né? Então ele chegou à conclusão seguinte, que a força, ela tem que ser... A sua intensidade, a sua medida, ela requer duas questões. A primeira é a massa do corpo. Ele pegou um caminhãozinho cheio e um caminhãozinho vazio. E com uma régua ele foi aplicar uma força para que o caminhãozinho rolasse. Quando ele aplica a mesma força, o caminhãozinho que está pesado, ele vai andar menos do que o caminhãozinho mais leve. Por quê? Porque quanto maior for a força, maior é a massa do corpo. Corpos leves, você aplica pequenas forças e eles se movimentam. Corpos pesados, você tem que aplicar uma força bem maior para adquirir o seu movimento. Então a intensidade da força, ela é diretamente proporcional à massa do corpo. Então corpos pesados precisam de muita força para iniciar seu movimento, para gerar movimentos. Corpos leves precisam de pouca força. Então o motor de um caminhão tem que fazer muita força para fazer o caminhão andar. Porque o caminhão pesa toneladas. O motor de um carro é um motor com menos força do que o de um caminhão. Só que por ele ser mais leve, ele não precisa de tanta força e faz o carro se deslocar mais rápido que o caminhão. Então quanto maior a massa, maior é a força para que você consiga movimentá-la. E quanto maior a massa, maior é a menor a aceleração também está relacionada a isso. Então força resultante sempre vai ser igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui que é a segunda lei de Newton. É a fórmula de cálculo da força. A intensidade da força resultante vai ser relacionada com a massa do corpo e com a aceleração que esse corpo atingiu. Quanto mais rápido vai um corpo, maior é a força que esse corpo tem de agir sobre algum objeto. Então se a gente tivesse um carro colidindo a uma parede. Se esse carro vem e colide com a parede a 2 km por hora, ele está com uma aceleração de 2 km por metro por segundo ao quadrado, ele está lento, está devagar, quando ele bate na parede, a força que ele aplica na parede é pequena. A parede nem vai se deslocar e o para-choque dele só vai amassar. Mas se ele vir a uma aceleração alta, uma velocidade de 100 km por hora e chocar com essa parede, a força vai ser tão grande que vai deformar a parede como um todo e deformar o carro também. Então a força é diretamente relacionada à massa do corpo e também à sua aceleração. Então corpos com pequena massa, para eles terem muita força, eles precisam estar muito rápidos. É o exemplo de uma bala de revólver. A bala de revólver não é muito pesada. A parte do projétil, só a partinha que é lançada da bala, ela pesa algumas gramas só. Então para algumas gramas ter uma força de colidir, quebrar parede, quebrar vidro, romper estruturas como carro forte, essas coisas, ela precisa estar muito rápida, ela precisa ter uma alta aceleração. Então quanto mais rápido for a aceleração, maior é a força do objeto. Então se a gente pensar em super-herói, o Flash é um dos super-heróis mais fortes que tem, porque ele consegue uma aceleração muito rápida, então o suco do Flash é quase tão forte quanto o suco do Superman. Se ele acelerar na maior velocidade, porque quanto maior a aceleração, maior a força. Então força é diretamente proporcional à massa do corpo e à sua aceleração. Essa é a segunda lei. Nas próximas aulas nós continuaremos falando sobre a terceira lei de Newton. E aí vocês leem o capítulo e realizem as atividades para que a gente faça a correção na outra aula. Então leem todo o capítulo e realizem essas atividades para o nosso próximo encontro. Aí na próxima aula a gente continua falando sobre a terceira lei de Newton, de ação e reação. E fala sobre força, peso e outros temas. Ok? Então aguardo vocês para o nosso próximo encontro e nossa próxima aula. Até mais! Tchau!